Querida, Olivia, o que há? Eu costumo vir aqui. Fé, eu tô tão preocupada. Desculpa, você está em aulas. Tenho 15 minutos. Você acha que Raul pode estar me traindo? Bem, acha. Se hesitou, é porque acha. Foi estranho ele não aparecer na festa do próprio aniversário de casamento. Mas pode haver uma explicação. É, pode, né? Sempre há uma explicação. Ontem mesmo ele saiu pra, não sei, sempre há uma explicação. Ai, Vera, o que eu faço? Não, se é pôr quente. Dê tempo ao tempo. Mas eu vou acabar enlouquecendo de tanto ficar pensando. O que eu faço pra descobrir? Você já viu se ele tem cheiro de outra mulher? Ah, não, não. Não, mas não é. Fios de cabelo no paletó. Não, não. Observe se há sinais. 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 Se houver sinais, eu vou descobrir. Conseguiram? Por um triz. A Zumira havia acabado de contratar a menina caipira. Ai, eu estou exausta. Quem é essa? E o que está fazendo com as minhas roupas? Você é egoísta, minha filha. Você tem tanta roupa. Você tinha que dar logo a minha saia predileta. Eu bem que disse. Mamãe, se quiser, dê uma minha. Ah, a senhora serve. Eu posso saber onde a selvagem vai dormir? Mamãe, onde ela vai dormir? Aqui. Aqui? Mas não cabe mais ninguém no meu quarto. Eu boto a menina para dormir na cama da vovó. Na minha cama? Mãe, a senhora dorme em cama de casal lá no quartinho. Mas no lado do falecido, ninguém dorme. É sagrado. Mãe, o pai não há de se incomodar da senhora botar a neta dele no lugar. Eu dormo com a senhora, vovó. É só até a coitadinha arrumar trabalho. Valha-me, Deus. Uma selvagem dormindo no meu quarto. Estou exausta. Mina, prepare um refresco para mim, por favor. Sim, senhorita. Mas, antes, eu posso fazer uma pergunta? Se não for esticar a conversa, é sobre a casa? É, eu queria saber, por que o senhor Rafael, sendo viúvo, faz tanto tempo, não há de ter casado ainda. Será que ele não encontrou uma moça, assim, bem bonita? Bem moça, assim, certa para ele? Ai, dona Cristina, que ele é tão bem apanhado. Olha, eu achei até que ele oiou para eu de uma maneira especial. Certamente, ao seu Rafael, Mirna, não faltam candidatas. Ah, cara. Peça para a Zumira me procurar, por favor. Estarei no meu quarto. Ah, sim, mãe. E o refresco? Peça para ela mesma levar. Desculpa. Essa menina é uma saliente. Mas ela não falou por mal, dona Cristina. É quase uma criança. O Rafael não precisa de uma espivetada solta pela casa. E depois tem Felipe, que já é homem. Bota na rua. Mas, dona Cristina... Rua! Eu quero oferecida na rua. Rua! Música Amém.